Novas imagens de câmeras de monitoramento levantam ainda mais dúvidas sobre a morte de Fernando César de Souza. Essas imagens foram obtidas com exclusividade pela equipe do Brasil Gente. Demostram o jovem, horas antes de desaparecer e aumentam ainda mais o mistério. Que mochila é essa que ele carrega nas costas, já que ele saiu de casa sem a mochila? Com quem Fernando fala tanto ao telefone e principalmente. Principalmente, será mesmo que aquelas imagens que foram obtidas anteriormente são do jovem que está desaparecido e que até então suspeita-se que ele sumiu da Barra da Lagoa? Respostas que você vai saber daqui a pouco em uma matéria feita na delegacia de pessoas desaparecidas que investigam o caso. E mais, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai realizar o maior julgamento da história. 80 presos que foram relacionados como pertencentes ao PGC recorreram da sentença, onde foram condenados a mais de mil anos de cadeia. Eles são responsáveis, segundo investigação policial, por diversos ataques a ônibus, ataques a bases da polícia e ataques a policiais em Santa Catarina e agentes penitenciários. E um fato lamentável, presos estão amontoados nas delegacias de polícia da grande Florianópolis. Na central de polícia, esse final de semana na capital, chegaram a ter 23 presos em uma cela que caberiam apenas 2. E ainda, hoje pela manhã, outras delegacias encaminharam presos para a justiça, para as audiências de custódia e não foram realizadas. Sabe por quê? Não havia vagas nas penitenciárias para encaminhar os presos. Ou seja, as delegacias estão amontoadas de detentos. E ainda, um giro pelo estado, chega a 100 e o número de homicídios da maior cidade de Santa Catarina. Os fatos mais importantes que aconteceram no nosso estado, no final de semana e nas últimas 24 horas. Você fica sabendo aqui, a partir de agora, na Tela da Bande, porque está no ar. O Brasil, gente, Santa Catarina. Agora sim, estamos de volta na Tela da Bande com você neste fim de tarde desta segunda-feira, hoje, dia 9 de novembro de 2015. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. E pedimos licença a você para, a partir de agora, ficarmos juntos, atualizando as informações, as notícias e o que de mais importante aconteceu pelo estado. Transformando, literalmente, o seu fim de tarde em horário nobre. E trazendo informações exclusivas, notícias, fatos. E, principalmente, para quem estava ali, querendo buscar respostas sobre aquele desaparecimento daquele jovem. Hoje, nós temos uma matéria que vai levantar ainda mais dúvidas, mas trazer também algumas respostas, porque é um mistério a morte desse jovem. Ele saiu de casa, de ônibus, muito se falou que ele estaria com dinheiro, tem carro, porque saiu de ônibus. E um detalhe, sai de casa, sem mochila nenhuma, nas costas, e, de repente, imagens subtidas com exclusividade pela equipe do Brasil Gente, mostram o jovem com a mochila nas costas, em um supermercado, 600 metros distante da casa dele, falando o tempo todo ao telefone, e, depois disso, ele não foi mais visto. Então, já, já, você vai ter as informações direto da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, a minha querida investigadora, Márcia Rendes, juntamente com o delegado Vanderlei, que vão falar sobre esse mistério. E já tem mais novidades pintando sobre isso para amanhã. Por isso, hoje, de repente, a gente não vai falar muito, porque, nesse momento, as equipes estão na rua em busca de informações. E, a partir de agora, você pode interagir e participar conosco. Tem o nosso e-mail, o nosso Facebook e o WhatsApp. O e-mail, o BrasilGente, arroba bandsc.com.br, para você mandar fotos, vídeos, denúncias, para a nossa produção, o Facebook do programa, BrasilGenteSC, ou BrasilGente Santa Catarina, para você curtir a nossa página, ter acesso a todo o conteúdo, ver as manchetes que são colocadas diariamente, e poder rever também os programas anteriores, ou até mesmo o programa do dia. Sempre, no máximo, uma hora depois do término do Brasil Gente, aqui na tela da Band, já vai estar na página do Facebook do Brasil Gente, o programa na íntegra, para você poder acompanhar, tá certo? Tem que curtir a nossa página, assim você pode mandar a sua mensagem, e nós vamos poder interagir, até mesmo ao vivo, aqui durante o programa, que eu sento, tô dando uma olhada, pega o celular aqui, já dá uma olhada, o Maurição lá em cima, nosso produtor e diretor do Brasil Gente, também já tô o tempo todo olhando as mensagens, então, é só curtir a nossa página, ó. Curte a página, e tem acesso a todo o conteúdo, tá bom? E também tem o nosso WhatsApp, 9840-9457. Lembrando que se você não é da região da Câmara de Florianópolis, tem que colocar o 48 na frente. E o nosso WhatsApp tá sempre assim, ó, recebendo fotos, vídeos, denúncias, imagens. O pessoal do Corpo de Mondeiros, que trabalhou bastante, tiveram várias ocorrências. Maurício já tem algumas coisas pra mostrar pra gente ali, vamos ver o que que o Maurício vai separar? Ah, esse incêndio aqui, ó, aconteceu em Itajaí. Fecha pra nós ali, John. Esse incêndio, a informação que eu tenho, Balneário Camboriú, perdão, não Itajaí, Balneário Camboriú, de acordo com o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, o Coronel Evaldo, esse incêndio aconteceu no final de semana. Tem várias fotos aí, várias imagens, Maurício, que você pode passar pra gente. Ele passou as informações, e o detalhe é que eu não havia acompanhado os detalhes dessa ocorrência, mas depois ele me passou dizendo que até um corpo foi encontrado carbonizado. Foi nesse domingo, por volta das 7h20 da manhã. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de incêndio na rua 2700, bem no centro de Balneário Camboriú. Os policiais se dirigiram ao local e constataram que uma caça de madeira estava em chamas. No momento em que os militares do Corpo de Bombeiros realizaram os procedimentos para conter o fogo, foi localizado um corpo carbonizado entre os destroços. Até o momento, pelo menos até agora, não há informação, não há possível identificação dessa vítima ou a causa da morte, se ele foi morto antes ou se morreu intoxicado pela fumaça, e logicamente, por causa do incêndio. Diante dos fatos que acabaram sendo levantados, o corpo acabou sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal, e o Instituto Geral de Perícias foi acionado para os procedimentos legais. Está aí, então, essa informação desse incêndio que aconteceu esse final de semana na rua 2700, em Balneário Camboriú, onde as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar acabaram encontrando um corpo carbonizado. Essas são imagens que foram encaminhadas pelo comandante do 12º Batalhão, Coronel Bevaldo. Um abraço, meu irmão, um abraço ao Major Éder, a todo o pessoal do 12º Batalhão, que faz um belo trabalho aí na região, e também o pessoal do 1º Batalhão de Itajaí, um dos batalhões que mais trabalham também aqui em Santa Catarina. Deixa eu mandar um abraço também ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, lá no sul do estado, que está sempre atento, nos mandando sempre informações. Coronel Fraga, que na última sexta-feira atualizou as informações daquela troca de tiros envolvendo policiais e criminosos que você acompanhou ao vivo aqui na tela da bancha. E olha, falando em atendimentos do final de semana, a equipe do Arcanjo atendeu também acidentes. Teve acidentes esse final de semana que marcaram principalmente a região do Túnel Antônio Eta de Barros, o bairro Saco dos Limões e também a costeira do Pirajubaé. Dois graves acidentes que você vai ver agora, um deles, o motorista, ficou preso às ferragens, e um outro aconteceu dentro do túnel. O motorista acabou perdendo o controle do veículo, bateu na mureta e infelizmente perdeu a vida. Coloca na tela pra gente os acidentes... Ah, antes, deixa eu só trazer em detalhes esses atendimentos que foram realizados pela equipe do Corpo de Bombeiros. Coloca na tela pra gente as imagens desse atendimento que foi realizado pela equipe do Arcanjo 03 na região de Blumenau. A informação que foi passada pelo comandante Lousso no final de semana desse atendimento que foi realizado. De acordo com o comandante Lousso, um acidente na SC-108, na rua Dr. Pedro Zimmermann, no bairro Itaupama Central, próximo ao aeroporto Quero Quero, ali na região de Blumenau. De acordo com os policiais, uma colisão entre um carro e uma moto. O condutor da motocicleta, Tyson Felipe Damasceno, de 26 anos, teve fratura exposta na tíbia e fíbula da perna direita, a região da Canela. Após o atendimento especializado, ele foi conduzido pela equipe do helicóptero Arcanjo, a equipe do Arcanjo 03, que trabalha na região de Blumenau, conduzido para o Hospital Santo Antônio de Blumenau. Tá aí o pessoal prestando a esse atendimento, a essa ocorrência que aconteceu nesse final de semana na região de Blumenau, onde o motociclista acabou se envolvendo em um acidente e foi necessário o apoio e o transporte aéreo por parte da equipe do helicóptero Arcanjo 03. Daqui a pouco tem mais. Tem mais informações de um atendimento, de um baleado durante uma discussão, onde a equipe do Arcanjo 03 também foi acionada para fazer esse transporte. Tá aí o translado sendo feito desse motociclista, que acabou tendo fratura exposta na perna, precisou ser levado com urgência pela equipe do helicóptero Arcanjo até a ambulância do SAMU, que conduziu rapidamente para o hospital, onde o jovem permanece internado. Tá certo? Um abraço a todo o pessoal do Arcanjo. Daqui a pouco tem mais informações da equipe do Arcanjo 03, no atendimento e dos voos pela vida na região do Vale, ao Vale Litoral Norte. Além dos acidentes, agora sim, você vai ver os acidentes movimentaram esse final de semana as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros aqui na região central de Florianópolis. Quer ver só? Coloca na tela. Fim de semana movimentado para as equipes do Corpo de Bombeiros da área continental e também da ilha em Florianópolis. Graves acidentes registrados, principalmente em um trecho de um pouco mais de dois quilômetros, entre os túneis Antonieta de Barros e também a região que dá acesso ao aeroporto na Via Expressa Sul. O primeiro dos acidentes aconteceu por volta das quatro horas da manhã, no final de semana, de sexta para sábado. Esse veículo sandeiro, o motorista disse às equipes de resgate que estava se dirigindo ao aeroporto internacional Aisílio Luz, quando perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um dos postes que fica na margem da rodovia. O veículo ficou totalmente destruído. O motorista ficou preso às ferragens e teve fraturas nas duas pernas. Foi necessário um atendimento rápido, mas que não colocasse em risco a vida desse motorista. Deu trabalho para vocês esse resgate? Sim, deu muito trabalho. Chegando no local, ele estava preso na... O veículo abraçou o poste, né? Sim, abraçou com alta velocidade, né? Que teve... Vocês conseguiram mantê-lo consciente ali? Sim, a gente controlou, controlamos a vítima. Ele estava com as duas pernas com fratura? Sim, dois fêmulos, aí duas pernas. No caso, ele chegou a falar para vocês o que teria ocorrido ali? Ele estava com uma velocidade um pouco mais excessiva? Sim, ele estava desorientado, né? Ele... Nem ele acredita o que aconteceu com essa velocidade. Além desse grave acidente onde o motorista chegou a ser socorrido pelas equipes de resgate do corpo de bombeiros e levado ao hospital, outros dois acidentes. Um deles aconteceu no acesso ao túnel, também na madrugada de sábado para domingo. Quatro jovens estavam em um veículo que acabou capotando. Todos eles foram socorridos pelas equipes de resgate, levados ao hospital, mas sem nenhum ferimento grave. O que esses jovens contaram para vocês no momento do atendimento desse acidente, os cinco que estavam no veículo? Os cinco jovens vieram com o Fiat Uno do sul da ilha para o continente e na entrada do túnel eles vieram capotar seu veículo. Chegamos no local, já estavam os cinco fora do veículo. E um conversando, disseram que um carro da frente deu uma freada meio brusca e eles para não bater na traseira desse carro, o motorista jogou o carro para o lado, perdeu o controle e veio bater no guarda de rei e capotar o mesmo com os cinco dentro. Felizmente nada grave em registrado com esses jovens. Sim, felizmente nada grave. Chegamos lá, já estavam os cinco fora do veículo e um já estava na ambulância nossa do centro, e o outro só conduzindo sentado com um cortezinho no joelho e sem mais gravidade na ocorrência com os cinco litros. Já um outro acidente que aconteceu durante o dia dentro do túnel Antonieta de Barros terminou com a morte do motorista. Esse veículo acabou batendo na lateral de proteção. O motorista capotou e acabou sendo arremessado para o lado de fora. Acabou sendo prensado pelo veículo. Quando as equipes chegaram para o atendimento, ele já estava sem vida. Três graves acidentes registrados nesse final de semana em um espaço de tempo curto e também em um espaço de distância relativamente curto. Pouco mais de dois quilômetros entre os túneis Antonieta de Barros e a região do Aeroporto Internacional em Cílio Luz na Via Expressa Sul no bairro Saco dos Limões e a Costeira. Olha, essa região é uma região onde o motorista acaba empreendendo uma velocidade um pouco maior do que a rodovia permite. Mas existe um ponto dessa rodovia que aí a questão não é o excesso ou não de velocidade, mas o cuidado do motorista, a prudência, mas principalmente das más condições. Logo mais à frente dessa rodovia existe uma área onde passa um córrego e há uma elevação na pista. Logo após essa elevação há uma curva. Então para o motorista que desconhece esse ponto ou para o motorista que vem um pouco com excesso de velocidade, ele acaba perdendo o controle exatamente nesse ponto da pista o veículo sai de lado. Ao capotar existe uma barra de ferro, de aço. Naquela outra imagem, Pardal, onde o veículo está abraçado no poste, aquele poste ali já foi responsável, que na verdade não é um poste, né? Você que passa lá sempre, Jonathan, não é um poste, é uma placa de sinalização como aquela que a gente viu agora que mostrava o aeroporto, de aço, né? Aquelas de sustentação. E aí ficaram os pilares dessa placa. E esses pilares já são responsáveis por diversos acidentes graves. Porque o motorista ao capotar o veículo acaba batendo daqueles pilares. Existe o caso daquele jogador do Figueirense que acabou batendo também, capotando exatamente nesse ponto e o veículo acabou batendo nesse pilar. Há pouco mais de 15 dias também uma jovem acabou perdendo o controle do veículo e bateu também nesse local. E agora mais um veículo. Porque existe uma elevação na pista. O motorista vem com um excesso de velocidade, o carro acaba sendo arremessado para o alto por causa dessa lombada, dessa elevação da pista e já vem uma curva na sequência. E o resultado, os motoristas acabam se perdendo. Quem não conhece ali a região e acabam terminando assim, literalmente abraçando os postes. Isso só mostra que os motoristas têm que ter um cuidado maior, principalmente se desconhecem a rodovia. Em prova, está aí do que aconteceu. E esse outro acidente que aconteceu no túnel, Antônio Tande Barros, que você viu as imagens que nós mostramos aqui das câmeras de monitoramento, o motorista, ele se perdeu porque também ele estava com um bom acima da velocidade permitida. Na outra câmara que a gente obteve, acho que não está aqui no VT, mostra o motorista saindo da pista do meio e indo para a pista da esquerda para tentar uma ultrapassagem. E aí os veículos da frente frearam, ele tentou desviar e bateu na lateral do túnel. Ou seja, se ele estivesse vindo de uma velocidade compatível com a via, com certeza ele não teria causado esse acidente. Estava sem o cinto de segurança, acabou sendo arremessado para fora. A pessoa que estava com ele no banco do carona usava o cinto e sobreviveu. E olha, depois do outubro rosa marcado pela prevenção ao câncer de mama, agora em novembro é a vez da prevenção ao câncer de próstata. E a Oral-Sim, antes aproveitando a belíssima campanha mundial do novembro azul, continua se dedicando também a preclínica da Oral-Sim. Estará mobilizada em todo o Brasil e convida você a fazer uma avaliação de prevenção ao câncer de boca. Você sabia que mais de mil, mais de dez mil brasileiros desenvolvem essa doença por ano e que desse número quarenta por cento podem levar a óbito? Então, atenção, previna-se, se prepare para as confraternizações de vigiana e conquiste um novo sorriso. Saia sorrindo por aí. Agende agora mesmo a sua avaliação com o nosso amigo Dr. Luiz. Liga lá, o telefone 3304-2400. Dr. Luiz está lá para atender você. Então, manter que esta oportunidade de fazer um bem para a sua saúde, a sua saúde bucal. Liga agora, 3304-2400. Fale lá com o Dr. Luiz que você vai ser muito bem atendido. Você já sabe, a Oral-Sim é a rede de infantes número um do Brasil. E você vai ver no próximo bloco presos amontoados nas delegacias de polícia por falta de vagas do sistema prisional catarinense. Neste final de semana, 23 chegaram a ficar em Iguacela com capacidade para apenas 2 na central de polícia da capital. No estreito, os policiais da investigação saíram hoje cedo para levar presos para audiência de custódia. Sabe o que aconteceu? Eles não foram recebidos e voltaram para a delegacia. Já já eu conto mais sobre isso. Aqui no Brasil, gente. Só de ligar. E nós estamos de volta na tela da Band com você. 4 horas da tarde e mais 40 minutinhos. Está recebendo várias imagens e atendimentos feitos pelas equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, policiais federais e até mesmo as equipes do Corpo de Bombeiros, as equipes dos helicópteros Arcanjos 1, o avião, o Arcanjo 02, o helicóptero Arcanjo 03. E a gente recebeu aqui no WhatsApp também um atendimento que foi realizado na cidade de Ascurra. Houve uma discussão e parece que um homem tomou um tiro no pescoço de Espingarda e foi necessário o atendimento. Já já o Maurício separa para a gente mais imagens que a gente recebeu do WhatsApp do programa e você pode continuar mandando 9840-9457 ou também através do Facebook do programa Brasil Gente SC ou colocar na página de busca lá em cima do Facebook Brasil Gente Santa Catarina. Está certo? Já já a gente mostra para você mais imagens que foram obtidas pela equipe do Brasil Gente. Está aí, mostrando o atendimento da equipe do Arcanjo 03 nesse trabalho do transporte que foi realizado pelas equipes do Enquanto do Arcanjo 03 esse homem de 51 anos que recebeu o disparo de arma de fogo na região do pescoço foi necessário o traslado rápido desse paciente para o hospital a ocorrência que aconteceu na cidade de Ascurra. A gente vê ali a rapidez com que o pessoal coloca esse homem que acabou sendo ferido no pescoço. Houve uma discussão ele tem 51 anos de idade parece que estava em um bar houve uma discussão e aí houve um disparo de arma de fogo feito com uma espingarda que acabou atingindo a região do pescoço. O pessoal rapidamente acionou a equipe de resgate do helicóptero Arcanjo do corpo de bombeiros juntamente com a equipe do SAMU do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência fizeram o translado desse paciente com urgência o pessoal que acabou mandando para a gente já as imagens. Olha aí, o pessoal do SAMU no momento em que eles já pousam o helicóptero Arcanjo lá no campo de futebol e o paciente que está aqui na viatura do SAMU vai ser transportada para o helicóptero Arcanjo e levada para o hospital. Parabéns ao pessoal pela agilidade do atendimento e pelo, principalmente pelo comprometimento em salvar vidas. Está aí a importância dessa aeronave e a gente está destacando diariamente da importância da colocação dessa aeronave para o atendimento à população. Quem se beneficiou com isso foram os moradores, a população de toda a região do Vale, Médio Vale, Alto Vale e Litoral Norte. Tomara que o subestado também possa rapidamente contar com a aeronave seja para o atendimento e o resgate, a vida como também para o atendimento e o apoio e o suporte às ocorrências policiais. Você se lembra que na última sexta-feira nós cobramos isso aqui enquanto policiais trocavam tiros com bandidos que dispararam contra viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil virindo um policial militar equipes aqui do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar se deslocavam no helicóptero Águia. Se nós tivéssemos essa aeronave no sul do estado com certeza os bandidos não estariam enfrentando tão facilmente assim a polícia já que do alto os policiais têm uma visão privilegiada e principalmente estão preparados para o combate e o confronto com os bandidos. Falando em criminosos bandidos quem for preso na capital vai se arrepender até o último fio de cabelo de estar atrás das grades. Sabe por quê? Se ficar preso já é ruim imagine você ficar preso em um cubículo de pouco mais de um metro quadrado com outros 23 detentos. A cela construída para apenas dois presos nesse final de semana chegou a ter 23. uma situação caótica flagrada pela nossa equipe na manhã de hoje. Coloca no ar. Diariamente nós estamos mostrando a situação dessa cela aqui na central de polícia da capital onde funciona aqui da delegacia. Mas a questão que aconteceu aqui hoje é inadmissível e só mostra qual falha está a situação prisional de Santa Catarina com o apoio e o aval do poder judiciário. Ninguém discorda que quem comete crime tem que responder. Mas em condições o que a gente está mostrando aqui só para mostrar quantos presos estão hoje aí? Estamos em 14 aqui. Nós estávamos em 23 aqui dentro. 23 presos? Estou para duas caminhas que é isso? Estamos no outro. 23 pessoas num local onde deveriam caber apenas dois. Tem preso aqui que está há mais de 12 dias nessa cela insalubre sem a mínima condição deles permanecerem. Cadê aquele rapaz que está há 12 dias aqui? 25 anos preso de graça sou taxista trabalhador levanta 6 horas trabalho 24 horas estou preso aqui injustamente. Cadê aquele rapaz que está aqui há 12 dias? Tem um rapaz que está aqui há 12 dias que eu já encontrei com ele algumas vezes aqui. 12 dias aqui, irmão. A tentativa de furto tem 12 dias aí. Como é que fizeram para dormir esse dia tudo aí? Ah, fez uma mão com água em cima de volta aí, senhor. Maior maior falta de custos direcionais. E o detalhe é o seguinte, é que a cela ela precisa ser vistoriada, todos os preços precisam ser contados diariamente. Tem um policial aqui dentro. No meio desse tumulto todo, chama o policial que está aí dentro. O policial está aqui. Abre aqui, abre aqui. Abre aqui para a gente tirar o policial dali que ele estava fazendo a vistoria. Nesse momento o Luiz está saindo aqui. Deixa eu só sair aqui. O Luiz estava saindo. Foi feita a contagem. Estava lá no interior da cela com os outros 23 presos. É. Isso aqui está totalmente colocando em risco a vida de vocês e dos próprios presos. O risco é iminente, o risco aqui na central de plantação da capital porque é impossível. Hoje aqui tem 13 presos amontoados. Do lado de fora. É. Não, a cela não tem como fechar a cela. Não tem como manter 13 presos trancados dentro da cela. Então a cela está aberta para a gente ficar dormindo no corredor e lá dentro da cela. E possui só duas camas. Nesse caso, olha só, não tem cobertor, não tem colchão, não tem nada. Não foi no risco, não foi no risco. Vamos fazer o seguinte, pessoal, chega lá para o fundo lá que eu vou pedir para ele abrir aqui para mostrar aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue pelo menos abrir um pouquinho a porta aqui e aproveitar com isso. Chega lá para trás lá para a gente poder abrir aqui. Olha só a situação. Ou seja, os presos que estão aqui na central vão dormir no chão, não há banheiro. Olha só, está lá, os presos tudo do canto. Não há colchão, não há coberta. Nossa, local totalmente insalubre. Essas condições. Vem cá, e como é que está fazendo para o pessoal para comer? para o banheiro? O banheiro, tem um banheiro ali dentro. Olha só a situação com o pessoal. Ninguém discorda que quem comete quem vai ficar aqui. Agora quem tem condições de ficar. Dormir no chão, sem colchão, sem coberta. E assim, diariamente nós estamos mostrando essa situação aqui. Mas hoje chegou ao extremo. A quantidade de preços nessa cela sem a mínima condição de pelo menos aguardar a decisão da justiça. E tudo isso aqui, ó, devem ser encaminhados para o juiz da vara criminal, para a audiência de custódia. E agora, como é que vai para a audiência de custódia? A audiência de custódia, hoje, tem um preso só para ser encaminhado para a audiência de custódia porque foi atuado essa madrugada, né? Fora isso, então todos vão permanecer? Os outros foram sábado, sábado, sexto e sábado, aí fica aqui aguardando vaga no sistema penitenciário. E se não tiver vaga? Vai ficando amontoado aqui na delegacia, né? Eu quero saber cadê o juiz da vara de execuções penais que não toma providência em relação a isso e cobra do departamento de administração prisional subordinado à Secretaria de Justiça e Cidadania providências em relação a vagas para os presos. E onde está a vara de execuções penais que não toma uma medida em relação a isso? Você viu que o policial quando nós chegamos estava dentro da cela fazendo a contagem e vistoria para evitar que objetos entrem lá sozinho sozinho ele estava dentro da cela sozinho junto aos presos um policial não é agente penitenciário ele está fazendo o papel de agente porque os presos estão amontoados nas celas de todas as delegacias e cadê o juiz da vara de execuções penais aqui da capital que não toma providência em relação a isso? Até quando vamos conviver com isso? Vocês se lembram da cela de Palhoça que continua totalmente insalubre interditada e presos estão lá cela da delegacia de São José da central de polícia interditada pela vigilância sanitária por condições subhumanas e presos continuam lá todos os presos que são conduzidos pelas polícias na capital não está sendo diferente e nenhuma providência está sendo tomada quer saber o pior disso? Coloca aqui na tela para a gente os presos que foram conduzidos da manhã de hoje para audiência de custódia no fórum da capital presos que foram conduzidos por policiais da terceira delegacia sabe o que que aconteceu? O juiz não recebeu os presos para audiência de custódia para audiência de custódia os presos não foram recebidos sabe por quê? Porque esses presos se forem ouvidos da audiência de custódia e o juiz determinar que eles devem permanecer presos eles são obrigados a ir para a penitenciária da capital para o complexo de penitenciária da capital aguardar o julgamento como não há vagas o juiz não pode cumprir a lei na audiência de custódia que foi determinado nesse caso voltam para as delegacias coloca outra foto agora pode deixar nesse quadro eu só passo a foto para frente olha ali os presos urinam em garrafas d'água e aí os policiais é quem tem que tirar essas garrafas da cela tem outra foto mostra lá olha o tamanho do cubículo que funciona na terceira delegacia de polícia tem mais uma foto coloca ela para a gente olha ali esse é o cubículo onde estão os presos na cela da terceira delegacia fora os presos que estão na central isso porque a gente não está conseguindo mostrar a cela da central de polícia de São José a gente não consegue mostrar lá porque o pessoal não está permitindo que a gente mostre porque parece que dói a verdade a gente está aqui para cobrar mas parece que tem gente que não quer que a verdade venha à tona em Palhoça também não é diferente amanhã eu vou mostrar Palhoça amanhã eu mostro Palhoça você vai ver o que está acontecendo em Palhoça Palhoça é aquela delegacia onde os presos ficavam acorrentados pelos pés do lado de fora você lembra? até que o juiz chegou caneteou e disse ali era todo mundo ou deixa os presos nos locais adequados ou libera todo mundo eu sempre falo aqui eu não estou aqui para defender preso não estou aqui para ser advogado de diabo não é nada disso eu estou para defender a lei e simplesmente o direito de cada um independente de ser preso ou não está na lei agora ninguém vai sair daqui ressocializado para o convívio novamente com a população muito pelo contrário vão sair piores do que entrar no sistema olha a situação agora da terceira delegacia que fica aqui na área continental de Florianópolis aquela imagem vai ficar ainda pior amanhã sabe por quê? não conseguiram vaga em lugar nenhum para aqueles presos não tem vaga então se tinha hoje mais de 14, 15 chegaram a 23 ontem hoje para amanhã se presos derem entrada na central de polícia a situação vai ficar ainda pior então secretária de justiça e cidadania secretária Adeluca ao secretário adjunto meu amigo e que eu sei que se pudesse faria algo faça alguma coisa agora que tome providências em relação a isso cobre do governo do estado afinal de contas não é condição nenhuma nem para os preços e nem para os policiais trabalharem em situações como essa totalmente insalubres uma cela com 23 presos onde caberiam no máximo dois incrível e olha daqui a pouco doenças sarna e muitas outras vão ser disseminadas em meio a esses presos que vão ser espalhados pelo sistema carcerário e a situação vai ficar ainda pior falta vergonha falta respeito falta comprometimento com essa situação do sistema carcerário que mais uma vez volta ou aliás não volta porque sempre esteve aí só que deram uma abafada e agora a gente está conseguindo mostrar o caos que está o sistema carcerário sobrando para os policiais nas delegacias vamos agora direto a Blumenau onde Charles Espin atualiza as informações do que de mais importante aconteceu na região principalmente porque hoje quem precisou de transporte público em Blumenau ficou a ver navios Charles Boa tarde tudo bem Boa tarde não é tudo certo nada pelo menos em parte porque o transporte coletivo de Blumenau é a maior empresa aqui da cidade de mais uma vez nenhum ônibus da Glória está rodando pelas ruas desde as três da manhã de hoje por falta de pagamento dos motoristas dos cobrados de ônibus teve a quarta paralisação em menos de dois meses aqui na cidade a empresa Glória que detém aí sessenta e cinco por cento do total de transporte público aqui na cidade e neste momento neste exato momento uma assembleia acontece perto da garagem da Glória entre os trabalhadores e também o sindicato da categoria o consórcio Siga inclusive que sofreu intervenção por parte da prefeitura também a empresa Glória também tem um interventor o Jardel Fabrício Rangel que foi nomeado ontem à noite interventor por parte da Glória no Siga o Sérgio Tisté esse é o presidente do Sérgio que também é o interventor essa medida esse decreto assinado ontem à noite pelo prefeito Napoleão Bernardes e hoje então hoje pela manhã a empresa estava com a porta na frente da grada e por volta das dez da manhã os interventores tiveram acesso inclusive já trocaram a fechadura das portas para mudar esse acesso também e isso o objetivo do governo municipal é para ver se eles conseguem botar um pouco final nessas paralisações sempre por falta de pagamento hoje pela manhã inclusive eu conversei com o diretor presidente da Glória o Sr. Eustace ele disse que a Glória está à beira da falência com prejuízo de mais de 115 milhões de reais ele disse que a tarifa da passagem está defasada muito aquém da realidade de ter muita despesa de óleo de pneu de combustível enfim e toda essa questão e agora tem essa assembleia o fato é que o pagamento ainda não saiu o pagamento dos funcionários não saiu o presidente do sindicato o Ari Guernas disse que a gente só vão retornar ao trabalho se cair o dinheiro na conta e agora os interventores tentam de uma maneira ver se ainda tem um saldo no caixa né já tem o acesso a essa movimentação financeira por parte da Glória para ver se sobrou algum dinheiro para fazer o pagamento situação lamentável que mancha né a cidade de Blumenau para toda Santa Catarina a situação desse transporte parece que também nós temos greve no transporte da Jotura aqui na região da Grande Florianópolis o pessoal está me passando agora aqui e aí até comecei hoje pela manhã acompanhei algumas informações que foram repassadas o Rodrigo Fetter hoje na Rádio Guarujá também falou sobre isso é uma questão que envolve não só a região de Blumenau mas também outras regiões e aí quem sofre com isso é a população né Charles sempre que a porta sempre arrebenta para quem lá sai próximo é nada arrebenta para o usuário aquele que não tem carro que não tem a condição de ter automóvel ou aquele que ainda tem carro só que prefere ir de ônibus para não pegar engarrafamento essa é a realidade é lamentável né a gente vê que a população que vem sofrendo com isso tomara que esse impasse se resolva e que a população volte a usufruir do transporte público não só aí na região de Blumenau como também aqui em Palhoça onde a população também ficou sem transporte por causa da greve que aconteceu na empresa Joutur transporte público aqui da região tá certo Charles mais alguma outra informação aí da região olha a última informação que eu acabo de ceder um homem né que faz trabalho terceirizado para a a empresa a Celeste na região da Ecopava Central recebeu uma descarga elétrica de alta tensão ele faltou arcanjo 3 dos bombeiros fizeram o resgate defesa do resgate e a vítima está neste momento sendo atendida no hospital de São Antônio com várias queimaduras com várias queimaduras dessa vítima ali na região da Ecopava Central então daqui a pouco a gente já deve receber imagens e amanhã a gente já mostra também que o pessoal está sempre acompanhando e trazendo as informações aqui na tela da Band meu irmão um ótimo início de semana para nós voltamos a falar amanhã aqui na tela da Band boa tarde para você fica com Deus é isso boa tarde na vira até a próxima está aí então Charles Esping falando conosco direto de Blumenau trazendo as informações aqui na tela da Band e olha a fim de semana de operações da Polícia Militar na região da área continental e o resultado foi mais que positivo duas armas apreendidas pela polícia uma pistola 9mm e uma espingarda calibre 12 que pode ser da Polícia de Santa Catarina coloca lá policiais militares montaram uma mega operação neste final de semana na região da Chico Mendes Novo Horizonte na área continental aqui no Monte Cristo em Florianópolis a operação bigorna o objetivo é prender drogas armas e principalmente colocar atrás das grátis acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na região que vem trocando tiros duas comunidades onde os crimes vem acontecendo Chico Mendes e Novo Horizonte tudo na região do Monte Cristo e nessa operação final de semana olha só o que os policiais militares conseguiram aprender uma espingarda espaz calibre 12 a mesma utilizada por policiais civis e militares e um detalhe essa arma está com a numeração raspada e uma arma como essa foi levada da segunda delegacia de polícia há pouco mais de dois anos e até hoje essa arma não foi recuperada na época descobriu-se que com a informação de um policial civil que trabalhava na delegacia criminosos invadiram a delegacia e levaram as armas que estavam lá entre elas uma espaz como essa calibre 12 e a arma acabou sendo recuperada esse final de semana pelos policiais militares com a numeração raspada agora vai ser encaminhado para uma perícia para identificar a numeração já que em alto relevo ainda é possível sentir alguns números aqui também aprendi da munição que estava com a arma e mais uma outra pistola calibre 9mm municiada dois homens acabaram sendo presos pelos policiais o Ezequiel de Paula de 30 anos e o Altamir Antunes de 21 anos de idade de acordo com o depoimento dado à delegacia além das armas os policiais aprenderam ainda mais de 1.500 comprimidos de êxase poções celerantes a maconha cocaína e dinheiro todo esse produto proveniente do tráfico de drogas na região mais de 1.500 comprimidos maconha cocaína crack e duas armas agora os dois vão ser encaminhados para a justiça e vai ser determinado se permanecem presos nas delegacias ou vão ser encaminhados aos presídios da região já que não há vagas no sistema prisional pelo menos uma coisa é certa mas duas armas foram tiradas de circulação na operação bigorda desencadeada pela polícia militar na região do bairro Monte Cristo em Florianópolis e só para informar esses dois presos não foram encaminhados para o DEAP o departamento de administração prisional porque na audiência de custódia eles não foram recebidos também pelo juiz da vara criminal aqui da capital na manhã de hoje e nesse caso sem ser ouvido na audiência de custódia retornam às delegacias e esses também estão lá na terceira delegacia de polícia na área continental quem sabe amanhã eles possam ser ouvidos na audiência de custódia e se tiver vagas vão ser encaminhados aos presídios da região e você vai ver no próximo bloco novas imagens de câmera de monitoramento levantam ainda mais dúvidas sobre a morte de Fernando César de Souza o jovem que desapareceu após sair de casa imagens que mostram ele agora em um supermercado com uma mochila nas costas e levantam algumas dúvidas a primeira delas será mesmo aquele homem que aparece em imagens da barra da lagoa ao lado de uma jovem seria o Fernando? segundo que mochila é essa que ele carrega nas costas já que ele saiu de casa sem ela e terceiro com quem tanto ele fala ao telefone antes de desaparecer você acompanha os detalhes na sequência do Brasil gente que volta já já agora sim estamos de volta na tela da Band e câmeras de monitoramento que foram obtidas com exclusividade pela equipe do Brasil gente levantam ainda mais dúvidas sobre a morte de Fernando César de Souza um trabalho que está sendo feito incansavelmente pelas equipes da delegacia de polícia de pessoas desaparecidas os policiais durante todo o final de semana ficaram trabalhando para buscar informações sobre o desaparecimento e a morte desse jovem um mistério que está prestes a ser desvendado mais de 200 horas de filmagem esse tem sido o trabalho dos policiais aqui da delegacia de polícia de pessoas desaparecidas da capital para tentar buscar em imagens de câmeras de monitoramento imagens que possam ajudar a elucidar um mistério o que aconteceu com um jovem que foi encontrado morto Fernando que estava desaparecido e teve o corpo encontrado na região da praia do Moçambique no leste da ilha essas são imagens que você vai ver agora com exclusividade imagens que mostram alguns momentos antes do desaparecimento do Fernando essas imagens foram obtidas em um supermercado que fica a pouco mais de 600 metros da casa onde ele morava na região do Rio Vermelho nos ingleses no norte da ilha imagens que mostram momentos após ele ter saído de casa para pegar um ônibus e ir em direção à Barra da Lagoa ele usa bermuda um tênis caniseta boné e o que chama a atenção uma mochila nas costas durante o período em que ele permanece nesse supermercado ele fica o tempo todo com um telefone à mão conversa provavelmente por mensagem chega a pegar uma água segura mais um pouco e vai para a fila fazer o pagamento a todo momento com o celular na mão depois de passar pelo caixa ele vai em direção à parada de ônibus de acordo com testemunhas pega o ônibus em direção à Barra da Lagoa e a partir daí ele não foi mais visto e a partir dessas imagens que os policiais esperam agora montar parte do quebra-cabeça porque da região onde ele estava 600 metros da casa dele ele foi para a Barra da Lagoa e agora os policiais estão aqui olhando as imagens de câmeras de monitoramento da Barra da Lagoa como a gente pode ver aqui mais de 200 imagens e os policiais estão olhando exatamente uma câmera que mostra um ponto exato onde fica uma parada de ônibus onde ele pode ter descido no trapiche da Barra Márcia vai ser difícil um trabalho longo demorado mas vocês vão persistir até achar a resposta Bom Nadeira a gente está tentando assim montar o quebra-cabeça algumas informações foram desfeitas da semana passada para essa semana então a gente agora começa numa outra situação o caso do Fernando para nós não é mais de desaparecimento mas a gente tem por dever de ofício tentar mandar ou para homicídios ou para a décima ADP a coisa um pouco mais costurada o que realmente aconteceu com o Fernando naquele dia porque tem um lapso temporal aí da saída dele de casa até o supermercado então essa mochila que estava com ele que segundo familiares amigos não era dele é essa questão que chama agora a atenção dos policiais de acordo com a mãe e outras pessoas ligadas ao Fernando ele sai de casa sem mochila nessas imagens do supermercado 600 metros após a casa dele ele aparece com a mochila nas costas a pergunta que fica é da onde apareceu essa mochila né Marcia exatamente a mochila veio de algum lugar de alguma pessoa ou ele pegou com alguém se alguém prestou a mochila para o Fernando também nos informe para que a gente descarte qualquer outra possibilidade outro fato que chama a atenção é que nessas imagens aparece ele de boné e usando um tênis já nas imagens obtidas há pouco mais de uma semana pela polícia que mostra um jovem descendo na região da Barra da Lagoa com uma mulher ao lado agora pode ser que nem seja ele naquela imagem Marcia exatamente a gente recebeu informação de familiares novamente de amigos de que aquela imagem não é do Fernando a gente começa todas as investigações começam de um desaparecimento aqui na delegacia com as informações que a família traz então elas trouxeram nos dando primeiro a certeza que era o Fernando e agora essa situação se desaparece não é o Fernando por isso que ninguém conhece aquela menina por isso que não é encontrada essa menina e aqui do lado está o computador do Fernando para você ter uma ideia da persistência desse trabalho durante todo o final de semana os policiais trabalharam aqui para desbloquear o computador dele a gente não vai mostrar muito mas as páginas das redes sociais todas foram abertas pela polícia Facebook Instagram aqui é uma série de conversas que agora estão sendo monitoradas pela polícia para que a resposta possa ser dada para não só os amigos para a família mas para a sociedade o que aconteceu com o Fernando o que teria motivado a morte dele e principalmente a resposta que todos procuram agora é que mochila é essa que aparece nessas imagens nas costas dele ele saiu de casa sem ela o que teria dentro dela são respostas que a polícia espera esclarecer nos próximos dias doutor Vanderlei a cada minuto que passa o caso vai se tornando ainda mais complexo dessa história toda sim, realmente o problema da mochila que ele saiu de casa com o saquinho de supermercado aparece 600 metros no supermercado com uma mochila e agora verificando a gente está analisando as imagens também que a mãe e uma parente afirmou ser ele subindo ali a trilha e realmente agora a gente está vendo que pode não ser tem quase uma certeza que não seja ele e aí muda a linha de investigação agora a gente não vai abrir efetivamente mas o foco agora passa a ser ouro não, com certeza a gente não descarta nenhuma possibilidade né mas agora também o foco tem que ir em outras direções tá aí o belo trabalho feito pelo doutor Vanderlei tá a Marcia ali que deu uma entrevista pra gente a linda e querida Marcinha tem a Cláudia também o pessoal no final de semana e hoje durante todo o dia separando imagens e há outras imagens que agora foram obtidas por um posto de combustíveis e outras cenas e tem um outro detalhe que aconteceu agora há pouco onde os policiais estão se deslocando pra checar a veracidade dessa informação e que pode aí levantar também outras possibilidades mas a principal dúvida agora é chegar ao responsável dessa mochila porque ele saiu de casa sem ela em 600 metros ele teve acesso a essa mochila e a partir daí ele desapareceu são mistérios de um quebra-cabeça que começa a ser montado a gente não pode adiantar muita coisa agora mas podem ter certeza que vai surpreender muita gente o resultado das investigações pelo menos ao que nós tivemos acesso hoje com exclusividade ao relatório parcial da delegacia de pessoas desaparecidas deixe o pessoal lá e amanhã a gente traz mais novidades com isso vamos direto agora a Joinville onde o repórter Daniel Fernandes também traz as informações do que aconteceu no final de semana na maior cidade de Santa Catarina principalmente pois chegamos a 100 o número de homicídios no município coloca no marco Daniel muito boa tarde de nada boa tarde pra você que está acompanhando o Brasil gente vamos com as informações então da região norte já falando de um crime de homicídio de número 100 que aconteceu em Joinville aconteceu no bairro Jardim Paraíso no sábado por volta das 11 da noite um homem foi morto a tiros Deuclides Becker de 49 anos um homem com passagens pela polícia já conhecido das balanções ele teria sido perseguido e executado ele ainda chegou nesse bar pedindo socorro o carro dele ficou próximo ao local do crime onde ele acabou caindo já sem vida a polícia militar foi acionada pelo local também equipe de paramédicos mas quando chegaram o socorro já estava sem vida o Deuclides mais um crime de homicídio e chegamos ao número de 100 aqui na cidade de Joinville tivemos várias tentativas de homicídio também registradas entre elas essa do bairro Petrópolis esse crime aconteceu ali no Morro da Formiga um homem com aproximadamente 30 anos ele foi alvejado com um disparo na cabeça a polícia militar juntamente com a equipe do SAMU esteve no local fizeram os primeiros atendimentos e conduziram ele em estado grave porém estado até o Hospital Municipal São José ele não quis passar a identidade para os policiais caso também está a cargo da polícia civil outra ocorrência de tentativa de homicídio é de uma mulher que ela foi espancada e também esfaqueada nas costas essa ocorrência foi no foi no bairro Bucarém já na parte central da cidade de Joinville minutos após uma viatura da polícia militar que o soldado Cletenberg e também o soldado Rod acabaram abordando o marido dela que é suspeito de ter cometido o crime esse que você vê pelas imagens ele foi preso e levado até a delegacia de polícia a gente fecha a participação de hoje aqui do Brasil falando de uma ocorrência que aconteceu também no bairro Bucarém onde a viatura do soldado Cletenberg também do soldado Rod do 8º batalhão da polícia militar estava em rondas na rua e olha só as imagens acabaram se deparando você acompanha nesse vídeo aqui no Brasil eles acabaram se deparando com um motociclista que estava em atitude suspeita de momento ele já se evadiu da guarnição pegou as principais vias do bairro Bucarém em alta velocidade pela contramão fugindo você vê nas imagens inclusive ele coloca muita gente em risco fazendo manobras perigosas na contramão de várias ruas da parte central da cidade veja pelas imagens aqui no Brasil em determinado ponto na avenida Getúlio Vargas próximo à estação ferroviária ele tenta novamente seguir pela contramão e acaba corindindo um veículo que vinha no sentido certo da via o elemento caiu no chão e acabou sendo abordado pelos policiais felizmente nenhuma pessoa de bem acabou ficando ferida com essa ação apenas o rapaz ele foi atendido pelo SAMU e depois encaminhado até o Hospital Municipal São José e posteriormente até a delegacia para os procedimentos o rapaz aí tinha passagem pela polícia com ele foi encontrado também uma pequena cortina de maconha o elemento estava sem CNH Láder, amanhã amanhã a gente volta ao vivo de Joinville trazendo mais informações Daniel Fernandes para o Brasil urgente e olha é impressionante como acontecem perseguições e ainda bem que os policiais estão colocando essas câmeras nas viaturas para comprovar porque o condutor dessa motocicleta percorreu mais de 20 18 quilômetros entre as principais ruas da cidade de Joinville na contramão colocando em risco a vida de outros usuários e olha uma última informação que eu recebo agora da empresa Jotur falei agora da greve de ônibus segundo a empresa os pagamentos daqueles que faltavam para que o transporte público da cidade voltasse ao normal foram efetuados na tarde de hoje então a expectativa é de que amanhã o transporte público do município de Palhoça nos principais bairros voltem ao normal tá certo? você fica agora com a edição nacional do Brasil gente falando lógico dessa tragédia na cidade de Mariana já são dois mortos e mais de 25 desaparecidos vamos dar uma olhada coloca no ar